Olha aqui, nesse fim de ano, da maioria dos brasileiros, não pode faltar ali na mesa um prato que a Janine gosta. É a Rabanada. Essa receita tão popular no Brasil é, na verdade, uma herança portuguesa. A nossa equipe foi uma das padarias mais tradicionais de Lisboa para descobrir qual é o segredo desse prato que faz tanto sucesso. Se ela aparece nas cozinhas portuguesas é porque o Natal está chegando. Aqui em Portugal, a Rabanada também é a presença certa nas festas de final do ano. A receita é igual a feita no Brasil. O pão dormido passa pelo leite, pelos ovos e vai para a panela com óleo. Depois, aquele toque final. Açúcar e canela. O segredo é a qualidade do pão e a velocidade do cozinheiro. Passa por leite, ovo e frita logo, porque se não, quando passar por leite e for o ovo, já vai desmanchar tudo na fritadeira. Essa delícia surgiu na Europa, segundo alguns registros históricos, aqui em Portugal. Mas é possível encontrar variações da receita na Inglaterra e na França. Mas a Rabanada, como o brasileiro conhece, é uma herança lusitana. E foi criada por causa da necessidade de se reaproveitar o pão do dia seguinte. O que ninguém imaginava é que o resto se tornaria um prato apreciado pelos reis no passado e um eterno clássico do Natal português. Mas nas terras das fatias douradas, como as Rabanadas são chamadas aqui, o doce que brilha de verdade é o bolo rei. A primeira receita foi desenvolvida em 1829, aqui na Confeitaria Nacional, no centro de Lisboa. Talvez o motivo do bolo rei não ter se tornado popular no Brasil seja o clima quente. Tem que ser mesmo com o tempo frio, porque com o tempo quente já não se consegue que a massa fique mesmo boa. O difícil é dizer qual deles é o preferido dos portugueses. Na dúvida, é melhor seguir o conselho da dona Ana. É melhor sair de outra.